O plástico realmente libera substâncias que são nocivas e tem relação estreita com câncer de mama. Quais são essas substâncias? Tem a dioxina, tem o bisfenol, que é o mais conhecido, que tem alguns que está escrito lá BPA free, né, no potinho, existe também, e os fitalatos, eu dou uma engasgadinha. Então esses três componentes, eles podem ser liberados pelo plástico, tá? Então o ideal não é colocar a comida no pote de plástico e nem aquecê-la no pote de plástico. Inclusive, o INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, orienta até mesmo não colocar aquele papel filme em cima do alimento quente, ou então aquecê-lo com papel filme, porque condensa, né, umedece o papel e pinga esses nutrientes que são carcinogênicos no alimento. Então o plástico, ele não é indicado, inclusive a gente não tem como ter segurança se tem ou não a presença dessas três situações ali no plástico, então o ideal é você procurar usar o vidro, pra guardar. Quando for aquecer, coloca um papel toalha, ou então um paninho de prato limpo em cima do alimento, pra não sujar o micro-ondas, porque micro-ondas pode usar, não causa câncer. Vamos começar a dar boa notícia também, né, que não dá pra fazer mais nada. Pode usar, a gente tem que cuidar muito com relação ao recipiente que vai fazer o aquecimento e o que a gente tampa esse recipiente também. Não adianta nada eu colocar lá num de vidro lindo e colocar um papel filme em cima, em contato com o alimento, ou não, e colocar e aquecer. Eu ainda vou ter a presença, né, dessas substâncias que são cancerígenas. Música